Oi pessoal, hoje eu vou fazer aqui em casa uma receita bem diferente que é uma carne de carneiro feita na manteiga num processo bem rápido e essa receita é uma delícia, vamos lá? Olha só, eu tenho uma panela aqui antiaderente no fogo médio, eu vou derreter manteiga e vou começar a colocar algumas especiarias que são os temperos secos que eu tenho aqui em casa e essa receita fica super gostosa. Na própria manteiga derretendo, eu já começo colocando um pouquinho de alho em pó e a gente vai deixar fritar só um pouquinho, nessa hora a gente já baixa um pouquinho de fogo pra não ficar amargo e aí nós vamos colocar a lembre, que é a carne de carneiro e vamos começar a mexer e colocar outros ingredientes que vai deixar esse sabor maravilhoso. Agora eu vou colocando a minha carne de carneiro aqui em cima da manteiga e vou começar a adicionar um pouquinho de páprica em cima dela um pouquinho de manjericão se você tiver outras ervas também, fica uma delícia aqui eu coloco outro tipo de ervas aqui por cima que dá um sabor mais intensificado e essa receita fica super cheirosa e o sabor dela é inconfundível. Agora a gente vai mexendo um pouquinho, vai deixando ela fritar por baixo depois vamos virar, receita bem rápida, fácil e bem diferente. Nessa hora a gente pode ajudar aqui, esfregando um pouquinho lá na panela que ela vai começando a fritar e a cozinhar por dentro também. Se você gosta desse tipo de carne, desse tipo de receita, dá o seu like, manda pras pessoas que você gosta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Olha só que vai ficando bonito aqui, gente. O cheiro está uma delícia dessas ervas. Se inscreve no canal e não esquece de apertar no desenho do sininho para ser notificado de todas as nossas receitas. Olha que maravilha. Vai ficando super bonito. Agora ainda para acrescentar e intensificar o sabor dessa receita eu vou colocar um pouquinho de molho inglês. Isso aqui vai agora fechar com chave de ouro. Vai colocando aqui um pouquinho. Mais meia colherzinha de sopa. E agora a gente vai deixar cozinhar um pouco para cozinhar por dentro. Agora que está ficando com uma cor belíssima, a gente pode ainda temperar dando um pouquinho mais de sabor com sal e pimenta a gosto. Pimenta de cheiro. Para quem gosta, você pode acentuar que vai ficar uma delícia. Agora é só virar mais uma vezinha. E já está pronto a nossa carne de carneiro. Olha que lindo. Belíssimo. Está pronta a receita. Para comemorar essa receita, a gente tem que incorporar esse cheirinho maravilhoso dessa carne de carneiro que está um espetáculo. Receita pronta. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho